Está em vigor em Mato Grosso do Sul, perdão, agora sim, está em vigor em Mato Grosso do Sul, uma lei estadual que pretende conservar, proteger, restaurar e explorar de forma sustentável o Pantanal no Estado. Nós vamos saber mais detalhes da aplicação dessa lei com o secretário-executivo de meio ambiente de Mato Grosso do Sul, o Arthur Henrique Falsetti. Secretário, bom dia, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Satisfação nossa em recebê-lo aqui, viu, secretário? Antes de mais nada, queria começar falando, então, sobre o que havia antes da lei, né? Porque ali, antes, a questão era regida por uma regulamentação, né? Realizada por meio de um decreto estadual. Essa regulamentação, inclusive, polemizava alguns debates, alguns pontos ali. Enfim, que tipos de questões precisavam ser revisadas daquele decreto e que, de fato, foram atualizadas a partir do momento que essa lei foi editada, o secretário? É, o decreto, ele veio no sentido de tentar dar regramento para o bioma, né? Uma primeira tentativa de regulamentar o artigo 10 do Código Florestal, né? Que diz que essa área de uso restrito, os estados, tem que ter aí regras mais restritivas. Isso, à época, foi feito há praticamente 10 anos, né? Então, a gente tem, naturalmente, um avanço da ciência, a gente tem, naturalmente, um avanço do que acontece dentro do bioma, do nosso conhecimento, do nosso entendimento sobre como o bioma funciona e se comporta. E a gente entendeu que era o momento de trazer para dentro de casa esse desafio e ter uma nova lei do Pantanal, uma vez que a gente está falando do bioma mais preservado no Brasil, mais de 84% da sua área preservada, que abriga ali várias comunidades tradicionais, abriga o Pantaneiro, que precisava de uma modernização e de trazer aspectos novos, como trouxe. Exemplo disso é a proibição dos cultivos agrícolas comerciais, como soja, cana-de-açúcar, eucalipto, enfim. Exatamente. A gente vai entrar em algumas questões dessa lei, principalmente voltadas ao agronegócio que está inserido dentro dela, né? Mas, então, eu queria, de fato, uma avaliação sua em relação, de um modo geral, a essa lei. Ela atende, então, a essas demandas? Ela é importante para o bioma? Qual a importância dela, de fato, na prática e para a preservação do bioma no Estado? Ela atende, eu entendo que ela atende e mais do que isso, né? Todos no Mato Grosso do Sul entendemos. Foi um processo muito importante de consenso, de equilíbrio, de construção. Estiveram à mesa o tempo inteiro conosco nessa discussão. O Ministério do Meio Ambiente, a Embrapa, as ONGs que atuam no nosso Estado e o setor produtivo. Então, que junto aí com a equipe do Governo do Estado, pode construir uma legislação que agradasse a todos, mas, principalmente, uma legislação que, independente de ser profícua para um ou outro setor, fosse para o Pantanal sul-mato-grossense. Muito bem, como a gente, você deu uma pincelada aí e como eu, de fato, ia entrar nesse assunto, o agronegócio, ele está inserido, né? Dentro, inserido nessa lei. E aí, eu queria saber alguns pontos de maior destaque e de interesse para a gente aqui. Por exemplo, o confinamento bovino, ele não tem espaço, né? A partir do momento que essa lei passou a entrar em vigor. É, o confinamento bovino, ele passa a ser vedado, assim como as atividades agrícolas aí, comerciais, né? Lógico, a gente teve que garantir a permanência no bioma de quem já está ali, já praticava, mas isso é irrisório, né? A quantidade aí, tanto de confinamentos como de hectares aí em área agrícola, mas essa é uma mudança e a gente vem no sentido de valorizar muito as atividades que a gente quer que estejam no Pantanal, porque elas são tradicionais do bioma. Então, a pecuária de cortes, especialmente a pecuária de cria, a produção do bezerro pantaneiro, que acontece há 300 anos no bioma, e o ecoturismo. Então, a gente entende que tem bastante espaço para essas atividades e essa é a vocação do Pantanal. Então, a gente ficou bastante confortável em caminhar com as outras vedações, principalmente porque o setor produtivo estava conosco nessa discussão. Ainda falando sobre as vedações, soja e cana, que são considerados cultivos agrícolas exóticos, também acabam vedados, né? Acabam vedados, né? Isso é uma resposta, uma demanda da sociedade. A gente precisa de muito cuidado com o bioma, e não é a vocação do bioma. O bioma, ele é composto por vegetação arbórea e por suas pastagens nativas. Então, ele é um bioma que tem vocação para a atividade pecuária, de cria. Foi isso que a gente quis garantir, inclusive flexibilizando algumas questões para a pecuária, que passa a poder acontecer praticamente em todo o bioma, lógico, desde que a gente não observe degradação ambiental fruto dessa atividade. Vale ressaltar que as propriedades no Estado, as propriedades rurais, elas precisam seguir ali uma regra de preservação da mata, da floresta nativa aí, né? Você sabe dizer qual é a porcentagem que ficou estabelecida? A gente, na verdade, trabalhou um conceito de vedações, um conjunto de vedações, né? Então, a gente tem lá os percentuais do decreto permanecem, né? Os 50 e os 60, mas o que a gente traz de novidade são ambientes que não eram protegidos e passam a ser agora com a nova lei, como as salinas, os landices, veredas. Então, a gente traz para esses ambientes que são especiais e únicos no Pantanal, essa figura da vedação, da preservação. E a gente também discute na lei como que deve ser o ordenamento territorial, como que deve ser construído, onde é que deve ser alocada a reserva legal, a observância dos corredores ecológicos, que acho que é um grande avanço a gente olhar na hora de validar o CAR e na hora de estabelecer o uso dessas propriedades, olhar para os corredores ecológicos, garantir conectividade, garantir aí fluxo eugênico de fauna e flora e tudo isso com a produção acontecendo ao mesmo tempo. Bom, há um movimento aqui em Brasília, no Congresso Nacional, para elaborar um estatuto do Pantanal, né? Ou seja, uma lei federal sobre as questões que envolvem o bioma. Agora vocês têm essa já lei estadual em vigor. Queria a sua avaliação em relação a essa ideia, esse movimento aqui dos congressistas. Ela vem para agregar? O Estado, inclusive, ajuda de alguma forma, participa de alguma forma nas discussões desse Estatuto do Pantanal em âmbito federal? A gente entende que, havendo participação ampla dos Estados, tanto Mato Grosso do Sul como Mato Grosso, nessa discussão, ela vem para agregar. O que a gente fez no Mato Grosso do Sul, e vale ressaltar que o Estado de Mato Grosso esteve envolvido, nos ajudou e nos apoiou, porque muito do que a gente utilizou da Embrapa, do Pantanal, também foi utilizado pelo Mato Grosso na construção da sua lei. Tudo isso foi um avanço muito grande, né? Inclusive trazendo figuras muito modernas, como a criação do Fundo Clima Pantanal, para atuar em programas de pagamento de serviços ambientais do bioma. Então, a gente entende que, se o governo federal nos chamar para essa discussão, e da mesma forma que ela aconteceu no Estado, se ela for uma discussão ampla, que envolva todos os setores, e os dois Estados que têm aí o Pantanal dentro de si, ela tem tudo, sim, para ser complementar e para ser mais um passo que a gente dá para a preservação do Pantanal. Muito bem, secretário Arthur. Eu queria agradecer demais a sua participação com a gente aqui, trazendo de uma maneira muito didática essa atualização na legislação estadual que trata aí do Pantanal, da preservação do bioma. Desejar a você um ótimo fim de semana e deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar quando houver alguma atualização sobre esse assunto, sobre outros assuntos pertinentes aí também ao agronegócio. O canal está sempre aberto para a gente voltar a conversar. Muito obrigado. Legal, Bebeu. Sempre à disposição.